Salve, salve Dragons, beleza? JP Dragon aqui na área e hoje com um vídeo bem legal que vai ser os vídeos dos todos os Suzano-Os aqui no Naruto Storm 4, beleza? Então já vai deixar o seu like aí, se inscreve no canal e se você quer realmente um Suzano pra você, uma proteção, ativa as notificações, beleza? É bem importante, compartilha para 5 amigos, cara, que os 5 amigos ganham Suzano-O também. Bom, galera, pra quem não sabe, o Suzano-O é uma técnica que é desenvolvida quando um usuário que tem Sharingan, né? Ou seja, alguém do Clown Tia, né? Ele fica com, assim, todas, né? Os dois olhos com o Mangeki ou Sharingan, certo? E é tipo um manóide, o Suzano-O é um manóide, é uma armadura, né, cara? Porém, um fato interessante do Suzano é, quando usado por muito tempo, né? Ou seja, ele gasta muito chakra, o Suzano. Então é, quando ele gasta por muito tempo, ele afeta as células do olho, né, do Sharingan, e às vezes pode até cegar a pessoa, né? Que nem aconteceu com o nosso amigo Sasquizito, ficou cega, que triste, galera. Então agora, bora pra lhe tudo, Suzano-Os. E o primeiro Suzano que vamos ver aqui, rapaziada, é do Itachi, o tio eu sou como um corvo, aqui. É, a gente vai clicar nele aqui, então, né? Ele tem todos esses jutsos aqui disponíveis, ok? E a gente vai apanhar, quem vai apanhar hoje pro nosso Suzano-Os, cara? Quem merecia apanhar por Suzano-Os, mano? Ah, velho. Deixa eu ver. Ridan? Coitado do Ridan, mano. Adeus Akaguya? Adeus Akaguya, vai, vai ser Adeus Akaguya que vai apanhar por Suzano-Os, mano. Procurando um lugar com aquela camisa de anime muito legal? Então o que você está procurando é a Sazimaki, cara. A Sazimaki conta com uma linha de camisetas de anime bem legais, pré-prontas. E você também pode personalizar sua camisa do jeito que você quiser, cara. E tramitado com o seu cara e fala, mano, eu quero dar uma camisa escrita, eu sou o Zico do Panam. Eles fazem essa camisa pra você. Cara, e isso vocês ocupam o JP Dragon e ganham 5% de desconto em qualquer compra, beleza? Link na loja aqui na descrição. Tranquilo, já estamos aqui no modo treino, né? Então eu já vou aqui no menu do treino, deixar tudo sem limites aqui, né? Tranquilão, normal, olha lá, maravilha, como se não tivesse nada. E saca lá, rapaziada, o Itachi, ele tem a habilidade do Mangekyou Sharingan com os dois olhos, né? Só um adendo aqui, o Kakashi, né? Por muito tempo no anime, na verdade, quase o anime inteiro, né? Ele ficou com o Sharingan em um olho só. Pro usuário que tem o Sharingan ter o Suzano-O, ele tem que ter Mangekyou Sharingan nos dois olhos dele, tá? Por isso que o Kakashi não conseguia usar o Suzano-O na etapa do Clássico ou em muita parte do Shippuden, entendeu? A gente vai ver aqui, ó. Olha lá, o Suzano-O do Itachi, a gente consegue ver aqui a cor do Chakra do Itachi, tá? É vermelho, o Suzano-O vai alternando de cor, né? É devido a cor do Chakra de cada um, de cada Uchiha, né? Beleza, a gente já percebe aqui que o Suzano-O, ele é um gigantesco, né? Um humanoide assim, ó. Nas etapas mais desenvolvidas do Suzano, o Suzano, ele age involuntariamente, tá? Só de acordo com as vontades de quem o possui. E olha que legal, mano, ele é bem bonito, né? Tá ok, vamos ver o combo normal dele aqui, ó. O Suzano-O do Itachi, tá? Legal, lembrando que isso aqui é um Awakening, tá? Nada mais aqui é um Awakening. O Agarrão. Nossa, é um gritão, mano, ó. Caraca, que top. O Chute. Pra que isso serve? Será que ele defende de um Ultimate, por exemplo? Legal, Jutsu. Yasaka Magatama. Caraca, mano, o maluco no Awakening manda o Yasaka Magatama de Jutsu. Ele não tem habilidade com setinha, né? Então esse daqui foi o Suzano-O do Itachi. O próximo Suzano é do Shizui Uchiha, rapaziada. O Shizui Uchiha, como vocês já podem ver, ele já tá com o Sharingan ativado, mano, assim mesmo. O Awakening, né? E ele tem uns Jutsus bem únicos no qual eu acho bem legal. O mais interessante dele é que ele é um dos ninjas mais rápidos também, tá? E às vezes os fãs de Naruto chegam a disputar ele com o Minato. É de quem é mais rápido. Ele é realmente um ninja bem rápido. Um tira de respeito. Eu vou deixar o Dan Saureola, mano. E quem vai apanhar, o Dozo Akaguya de novo. Vai ser Dozo Akaguya de novo. Então, bora pra batalha. Tranquilo, rapaziada. Vamos lá, então. Estamos aqui com o Shizui. Vamos despertar aqui. Ó lá, aqui a gente já percebe a cor do chakra do Shizui é verde, ó. Diferente dos outros Susanos, o Susanos do Shizui não anda voando, tá? Alguns Susanos andam voando, sim. E o Susanos do Shizui tem a espada, tá? Eu acho que é porque o Shizui também usa uma espada, certo? Então, acho que o Susanos do Shizui atribui isso também do próprio portador dele. Isso é um detalhe bem legal. Beleza, vamos ver o combo dele, ó. Olha, mano, a espada girando ali, ó. Dez golpes. São quatorze golpes no combo dele e é um combo bem forte, velho. O Jutsu. Susanos, Tsukumu. Caraca, olha. Manda logo a espada ali. Beleza. O Chute. Tá cortado ali como fogo. Legal. O Agarrão. Ok, a gente percebe que o Susanos do Shizui, assim como o Shizui, é bem presente a espada dele, né? Em todos os combos e ataques, no Agarrão mesmo até, ó. Ele usa a espada. Então, assim, é um Susanos bem diferente, na minha opinião. E depois, no final do vídeo, comenta aqui qual Susanos você achou mais legal e qual Susanos você achou mais forte. Beleza? Mas, enfim, bora pro próximo. Agora é o dele, rapaziada. Como vocês esperaram, né? O famoso Madara Uchiha. Nossa, como vocês gostam desse personagem, meu Deus. A gente tem ele reanimado, tem a liberação de reanimação. Tem ele normal, tem ele com a túnica negra. Tem um monte de Madara aqui. E de Susanos também, né? Eu vou pegar esse aqui, liberação da reanimação mesmo. Juntamente com a deusa Kaguya, que vai apanhar a Kaguya. Hoje você tá lascada, Kaguya. Tranquilo, rapaziada. Estamos aqui com o Madara. Bora lá, então. Olha que legal, mano. O Susanos do Madara, na minha opinião, é um dos mais bonitos, cara. Tanto porque é a cor azul e é a minha favorita, velho. E olha esse Susanos, mano. Ele usa as duas espadas ali, ó. Muito bonito, velho. As asas dele, tipo, tem mãos ali, ó. Na ponta das asas. É um Susanos de respeito e muito bonito, velho. Olha a cara dos Susanos, mano. Todos parecem meio que uma caveira, né? Pois é. Beleza, vamos lá, então. Vamos fazer o combo normal aqui, ó. Oli. Tranquilo, Jutsu. Susanos, dança das espadas gêmeas. Olha, não pegou. Não parece um Jutsu muito bom, não, hein. Dá dano, pelo menos. Tem bastante dano, até. Ok, vamos ver, então, o agarrão. Uma queda gigante, mano. O cara vai dar um pulão, ó. Pou. Jutsu. O que é isso? Nossa, peraí. Vamos ver mais de longe. Ah, ele lança ali, tipo, umas shurikens, né? Com a espada, ó. Olha que legal, ó. Nossa, mas é muito apelão, mano. Dá pra você só ficar assim, ó. Olha que maravilhoso. Nossa, nem apelão isso aí, não, ó. Nem apelão, não. Caraca. Beleza. Esse aqui eu acho que é o Susanos mais bonito, rapaziada. Mas ainda falta um. Bora ver. Ao propósito, eu me enganei. Não falta só um. Faltam dois Susanos, tá? Vocês vão ver de quem são. Mas um deles é o do Sasuke Uchi, rapaziada. É, não podia faltar ele aqui, né? Vou pegar ele logo com o Hine Sharingan aqui, ó. E cadê? Controle de chamas do Susanoo. Esse daqui. Eu queria pegar o do Susanoo, mano. A gente deu o igual para o dos mil e os pássaros. Controle de chamas. Não, acho que não é esse, não. Salve de tantos. Aí eu vou pegar esse controle de chamas. Eu deixo o inferno. Controle de chamas do Susanoo. Isso. Nesse aqui ele usou Susanoo. É muito legal, rapaziada. Mas não vai mudar nada, né? Eu esqueci que não mudar nada, porque a gente não vai usar. Enfim, é dos que alguém vai apanhar hoje. E você que ainda não deu o like, não se inscreveu no canal. E ainda não ativou as notificações, por favor, faça isso. Porque a gente já passou de 415 mil inscritos, rapaziada. A gente chegou a 400 mil. Esses dias, praticamente, né? E eu acho que a gente consegue chegar a 450 mil antes do ano acabar. Então me ajuda aí já compartilhando, beleza? Bora lá. Ó, a cor do chakra do Sasuke é roxo. Como eu falei, há alguns Susanoo eles vão no voando e o do Sasuke é um deles. E o Sasuke nessa fase do anime, ele usa uma espada. O Susanoo do Sasuke também tem uma espada, ó que legal. E assim como o Susanoo do Shizui, ele também deve usar a espada pra atacar, né? Porque se não for esse sentido, tem uma espada. Vamos ver, ó. Ó lá o combo. Legal, é o mais curtinho, mas acho que deve dar mais mudando, né? Ok, o agarrão. Vestiga, mano. Deixa eu ver mais de longe aqui só pra observar melhor. Ele manda só um socão, não é isso mesmo? É, ele manda um socão no chão. Olha, o Jutsu é um Susanoo com o Shidori, mano. Não, é um Shidori com o Susanoo, espera aí. Ó lá. Muito legal, mano. Ou seja, a gente percebe aqui que o Susanoo, ele também pode fazer Jutsus que o portador sabe fazer, né? Então, por exemplo, o Shizui. Se ele quiser, ele pode fazer com o Susanoo dele um estilo fogo, Jutsu, bola de fogo tranquilamente. Inclusive, eu acho que ele faz em algum dos combos. Mas enfim, vamos ver aqui então o Tilt. Uma espadada? Uma espadadinha. Ó lá, com fogo, mano. Legal, legal, muito legal. Nossa, mas esse Shidori aqui ficou bem top, ficou bem massa. E agora, galera, é a hora do nosso último Susanoo. Tá mais uma vez o Fabinho aqui, porque ele tá muito louco. Agora pro último. O último Susanoo, rapaziada, é o do Kakashi, tá? Calma que eu vou explicar. O Kakashi não é um Uchiha, tá? Eu acho que ele foi o único não Uchiha que conseguiu fazer um Susanoo, tá? Se tiver outro, me corrigir aqui nos comentários. Mas eu acho que ele foi o único não Uchiha que conseguiu um Susanoo. Por que que ele conseguiu o Susanoo? Porque teve uma etapa do anime lá pro final do Shippuden. Ele teve os dois Sharingans, tá? Ambos do Obito. E aí, com os dois Sharingans, ele conseguiu fazer uma Gage que o Sharingan duplo. Como é que o Sharingan duplo, ele conseguiu fazer o Susanoo, tá? Só que aqui no jogo tem um erro, tá? Porque é tipo, o Kakashi aqui. O Taraji Hokage, né? Esse daqui é o Kakashi Hokage. No qual não tem uma Sharingan. Porém, no despertar dele, ele tem o Susanoo. Isso aí tá errado, tá bom. É só um... Uma toque aqui pra Bandai. É... Mas vamos lá, então. Cadê? Sharingan duplo. Não importa. Aleatório. Quem vai apoiar vai ser a doza cagou. Coitado do deus, eu cago. Entendeu? Acontece. Vamos aqui no esconderijo do Orochimaru. Não, muito escuro. Aqui, ó. Barreira dos 5 seus, entendeu? Vou guardar a Katsuki. E vamos lá, rapaziada. Eu acho o Susanoo do Kakashi também bem legal, velho. Mas sabe que cada Susanoo tem um estilo único, né? Que se agrega meio que ao portador dele. Muito legal isso aí, mano. E você? Qual cor seria o Susanoo, mano? Responde aí nos comentários. Vamos ver, ó. Olha, mano. É, realmente, mano. O Susanoo do Itachi e o do Madara são os mais bonitos, cara. Porque são azuis. Azul é a minha cor favorita, mano. Favorita, velho. Vamos lá, mano. Vamos aqui no Susanoo do Kakashi. Calma. Do Kakashi. Que ele usa uma espada. Tá? Ele usa uma espada. Mas o Kakashi não usa uma espada. Ele usa o Bakunai. Tá? Talvez seja símbolo isso aí. Não sei. Esse aqui me lembra muito, muito mesmo o Susanoo do Sasuke, mano. Esse aqui do Kakashi, velho. Ave Maria. Mas é um Susanoo bem bonito também, velho. A gente percebe aqui, ó. Muito legal. A aura dele aqui, ó. Bonitona. Enfim, vamos ver o combo normal, ó. Olha lá. Maravilhoso. Beleza. É o combo mais curto, né. Os combos Susanoo geralmente não são muito longos. E agora o Jutsu, vai. Lâmina Relâmpago Kamui. Caraca, o Susanoo é meio que o Tidore vermelho, ó. E bem de longo alcance, ó. Pega de muito longe, velho. A Konai, né. Não tô vendo a Konai Susanoo. Olha que legal. Beleza. O Jutsu. A gente já viu o Jutsu, né. Tá ficando doido. Tá, agarrão. Aqui. Ai. Peraí, o que ele faz? Ele cria um Kamui? Não. Caraca, mano. Ele meio que abriu um portal, ó. Nossa, se pega dá dano, hein. Cê é louco. Tilt. Caraca, ele faz uma chama de raiz, mano. No Tilt. E dá 7 gols, mano. Cê pega. É de longo alcance? Peraí. É de longo alcance? Não, não é de longo alcance, não. Vamos ver quanto alcance é. Ah, não é tão longo alcance, não. Acho que daqui vai. Não, não vai. Tem que ser mais longe ainda. Caraca, mano. Como assim, tem que ser mais longe? Aí, ele pega. Ah, é médio alcance, rapaziada. Gostei do Susano do Kakashi, tá. E aí, se me perguntar, a gente tá P. E o Obito? O Obito não tem um Susano O? Então, rapaziada. Não lembro dele ter um Susano O, viu? Inclusive, eu vou testar com vocês. Cadê o Obito, ó. Esse Tob aqui. Não, esse Tob aqui não vai ter. Eu lembro do Awakening dele. Esse daqui, ó. O Obito Uchiha, cara. Ele não vai ter, mano, o Susano O, velho. Porque, sabe por quê? Ah, faz sentido. Sabe por quê que o Obito não vai ter um Susano O? Porque ele sempre esteve só com um Sharingan. Entendeu? Ele sempre só teve um Sharingan. Ele precisa ter os dois Sharingans pra fazer o Susano O. Então, faz sentido o Obito Uchiha aqui nesse jogo não ter o Susano O, tá. Bom, rapaziada. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Do vídeo de todos os Susano O's. Eu espero que eu não tenha falado nenhum, viu? Se tenha falado algum Edmodo, com certeza. Porque, ó, eu pesquisei. Eu pesquisei, cara. Pra fazer todos os Susano O's aqui, tá bom? Não esquece que... Se você quiser uma camis personalizada... Link aqui na descrição, cupom JPDragon. E isso aí, eu vou ficando por aqui. Que gostar de 4, dá like no vídeo, compartilha. Valeu! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho